Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Guru, mas não com amor, em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Vite Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon Dono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Aê, mas tu não tem que proibir, isso é só um sequela Mas você pelo CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso, você não é isso Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, eu te faço e agora Você tá louco, tudo né, isso tudo Eu tô estudando mais um pouco É, panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas você sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então, você tem que aprender, eu não espero Tudo tudo for negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, você sabe que na frente eu acolhe em paz Porque espera demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barco é de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Aê, você sabe que na frente eu acolhe em paz Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam Se não tem mortalidade, eu virei o saltitão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap uso de mim Se inscreva no canal Tio e Sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Quanto bebasse com os amigos azuis, eu sou o trapzá Eu nem vejo o cara, você não me pede uma dose Eu mando umas rimas e, tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chama Quem é que se lembra do gael passando vergonha na rua da lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha vans no kit Eu uso raios de binge, eu bebo com albice Minha mãe me deu o aparelho, eu virei todo mundo Porra que isso aí, quem tere kit Você só bebe escola e, no fundo, preocupa com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fira com seu beat, que eu preocupo com a minha ideia Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, um poeta morto Sabe por que eu tenho folha e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os metálogos da nação Neste conforto MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho que isso E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala eu vou uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses soldados estão falando pra caralho Eu sou o L, cavalo, então espera a minha vez Ei, você não está nessa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Estou matando o rap, eu sou a rainha Ei, não estou nessa, já é uma com Com calma, eu sempre estou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu estou aonde eu estou Porque eu também batalho aí, sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá, na hora de evoluir Eu também vou evoluir Eu quero que você consiga pegar Oh, oh, oh! Nome! Ven! 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 Vai morrer! Ou vai marrer! Vai morrer! Ou vai matar! Vai morrer! Ou vai morrer? Vai morrer! Ou vai matar! Eu quero ver, eu quero ver! Senhor, ele! Aham, aham! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Minha coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer, eu não perco pra você Deixa os comentários top 5 ou top 10 Eu me insisto que você mais gosta E do canal Roupageado, eu me joguei Você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da Vila, só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu menino da Vila Esse é o desfeixe Então me chame de Faves Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o salão S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do Du Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CTV Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua corona No chão Você ficou frustrado Deixa eu voltar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda Por isso aqui Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca define o rei Por isso aqui Você é ilerro Você tá cantando Marra nessa porra Não vou É coroa Fulgo Vizoneiro É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem É babado E coroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu boné da atida vermelho Jamais será o boné do sua mente O que você ama essa furtura Como eu ama essa furtura Que tá O que você ama essa furtura Sabe que eu sei Que você não vai ter falha Vai ter falha Vai ter falha Que você tá fluindo Isso é santo ouro Agora é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante Do sétimo maio É diferente Quem encontra o poder Estava na dor do interior Sabe que eu tava navegando Novas da minha mente O que eu sou piada Sabe que esse cara Aqui agora é muito paca Sabe que mano Esse cara é um cabaco Eu sou pirata É só se manda na vinte Tipo de barco A cada porta Eu sou a força Quando você falou de caminhada Quando você tá parrando o tempo Quando eu encontro O homem com o homem Se escuma Não é opção Nada Ei Não é malu Não é malu Esse não é malu É pijetivo Não é muito pelo Só vivo Pelo tomo É coro Isso é o meu contínuo Mas Não sabe porquê Na sua vida Não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe Você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei É o que o homem que quer Sempre que agora Por isso eu te mato Meu olho é no meu olho Em momento nenhum Hoje eu vou apoiar Eu te mato Vem 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 Deixa o like e se inscreva no canal. Ah, nós atirem sim, rapaziada. É nós. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Deixe nos comentários o que você achou do react, o que você achou do vídeo, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nós. Falou. RimaSoloHD aqui.